Decora colchões! Olha só, é manis, é manis na cabeça, tem uma tamanho King, o outro aqui é o modelo Speciale, esse aqui é o Master Support, tem cama baú, tem cabeceira, olha aqui ó, mostrando aqui ó, tem mais manis, manis Detroit, tem manis mais de batalha, de combate, tem a Comfort, tem essa daqui ó, cama baú, também tem cabeceiras, criados mudos, objetos de decoração, tem travesseiros, é a loja da Manis, aqui em Balneário Camboriú, na 3ª avenida, número 880, quase na esquina, com a 1500 no centro da cidade, e tem preço especial de temporada de verão aqui na Decora, tem muita promoção especial no mês de janeiro, não perca tempo e vem pra Decora colchões!